Nove horas, muito bem. Adoro homem pontual. Não gosta de perder tempo, né? Vale, eu vim aqui porque eu preciso conversar com você com calma. Pode falar. Mas antes eu quero te contar uma coisa. Sabe o que tem entre o meu hobby e o meu corpo? Nada. Olha, eu já te disse uma vez, eu vou repetir. Eu sou um homem casado. Aliás, muito bem casado. Gustavo, desculpa, mas muito bem casado não vem dormir na casa dos outros. Ainda mais naquele estado que você fala. Olha, que você não sabe o que você tá falando. Não existe casamento sem briga, sem crise. Eu amo a minha mulher, eu não acho certo e não quero trair. Aliás, eu nunca tinha traído antes. Eu fui sua primeira? Oh, que bonitinho. Olha, olha, por favor, o que aconteceu entre nós foi um deslize meu que não vai se repetir, tá bom? Por favor, não me procure em hipótese nenhuma. Eu quero preservar o meu casamento. Ficou claro, não ficou? Deve ser a comida do dia em que eu pedi pra gente. Não, não quero, Jota. Gustavo. Dinorah? E agora, Gustavo? O que você me diz? O que você tá fazendo aqui? A Nelly me disse que você ia... A Nelly disse exatamente o que eu pedi pra ela dizer. Porque eu precisava te pegar. Porque se eu fosse esperar você ser homem pra me contar a verdade, eu ia morrer sem saber que você me trai. Eu nunca te traí. Ah, que absurdo. Que tipo de idiota você acha que eu sou, hein? Você não tá só me traindo, não. Você tá me ofendendo também, me chamando de burra. Eu tô vendo, Gustavo. Eu tô vendo com os meus olhos. Não, mas sabe o que que é? É ela, essa moça aqui. Ela é prima do Rodrigo. Ela tá passando... E você tá fazendo um caso com ela? Eu não tô. Não, o que você tá fazendo com essa mulher aqui? Pelada de hobby só. Eu nem tinha reparado. É que eu vim aqui. Eu vim aqui porque ela tá precisando de umas dicas. Ela me pediu umas dicas. Eu sei muito bem o que ela te pediu, tá? Não me enrola. Não, mas eu não tô te enrolando. Ela é prima do Rodrigo. Gustavo, para com isso. Eu te peguei. Eu te peguei e acabou. Para, você vai morrer negando. Mas você não deixou explicar? Então tá. Vamos lá, explica. Vou explicar. Eu. Eu. Eu vim até aqui porque o Rodrigo pediu pra eu dar umas informações sobre umas lojas pra ela. Chega! Para com isso. Você é pai dos meus filhos. Para de fazer um papelão desse. Mas eu não fiz nada, Dinorah. Vem, sabia? Eu te odeio. Você é um idiota. Dinorah, para, meu Deus. Você não merece nada. Você não merece seus filhos. Não merece uma sacada. Dinorah, por favor. Dinorah, para, meu amor. Para. Não fiz nada. Para de falar. Porque senão eu vou vomitar porque a tua voz me dá nojo. Não, para. Você não é quem eu achava que fosse, Gustavo. Dinorah. Eu não conheço você. Dinorah. Dinorah. E aí, era isso que você queria? Destruir o meu casamento? Não. Não. Eu nunca quis destruir nada. Coisa nenhuma. Eu só queria me divertir. Não escondi isso de você. Agora, antes de jogar toda a culpa em mim, lembra que foi você que bateu nessa porta. Vai embora. Vai embora. Vai embora. Vai embora. Eu não quero ver você nunca mais na minha vida. Olha. Eu vim aqui para te dizer toda a verdade. Eu sei a verdade. Não, você não ouviu de mim. Você tem razão ao ridículo ficar negando. E também não é o que você está pensando. Eu não estou de casa com ninguém. Aconteceu o seguinte, ouve. Aquele dia que a gente brigou por causa da geladeira. Eu quero ouvir. Mas, por favor, deixa eu explicar o que eu estou te pedindo. Eu estou te implorando, Dinorah. Ouve. Aquele dia eu saí à noite, bebi muito. Acabei na casa do Rodrigo e do Tiago para pedir para dormir lá. Aquela moça estava lá. Eu tinha conhecido uns dias antes. Quando você me pôs para fora e quando nós brigamos com o seu aniversário, sabe? O que você está querendo dizer? Que eu te empurrei para cima dela? Foi que a culpa é minha. Não esquece essa coisa de culpa. Esquece. Tá? Estou querendo dizer que eu bebi muito. Aí eu fui lá e a moça estava lá. E eu... Caí à tentação e... Aconteceu. Eu sou humano, Dinorah. Eu sou cheio de falhas, como todo mundo, como você também. Eu posso ser cheio de falhas, mas as minhas falhas são outras, são diferentes. Eu não minto, não engano, não faço nada pelas costas de ninguém. Mas não significou nada para mim, Dinorah, nada. Nada. Eu estava lá, inclusive, falando com essa... Mas para mim significou muito. Nunca mais na minha vida eu vou esquecer isso, Gustavo. Por favor, me perdoe, Dinorah. Me perdoe, eu preferia morrer do que viver você sofrendo desse jeito. Me perdoa. Hein? Não. Acabou.